Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Aí, ó, mais um Manhã do Rony pra te acompanhar nesse seu cafezinho da manhã gostoso. Bom dia, Paulinha! Bom dia, Rony! Bom dia pra você de casa! Aliás, já quero saber logo no começo o que a gente tem no Manhã do Rony de hoje. Eu vou contar pra você, Paulinha. Nós vamos receber a dermatologista Alexandra Goethe pra falarmos sobre como evitar os exageros da harmonização facial. Importante! Na cozinha, a gastronomia peruana que já foi classificada como uma das melhores do mundo com o meu amigo chefe Edgar Vilar. E o meu papo de hoje vai ser com a atriz e comediante Vida Blat. Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Você quer saber o que vamos ter hoje na Manhã do Rony? Muito bem! A harmonização facial é capaz de solucionar queixas relacionadas à aparência. Isso tornou muito popular entre as famosas. Famosas também. Mas a ideia de alcançar essa aparência perfeita pode levar ao exagero. E pra falar sobre essa tendência, vou receber a bonitinha e competente dermatologista, a doutora Alexandra Goethe. Na nossa cozinha, a autêntica e saborosa gastronomia peruana, rica em cores, texturas e especiarias, essa gastronomia vem conquistando cada vez mais os paladares brasileiros. E quem está aqui novamente pra preparar essas delícias é o grão-chefe, meu amigo pessoal, Edgar Villar. E a minha convidada de hoje é uma atriz e comediante que se destacou no teatro e na televisão ao interpretar a personagem Ofrásia. A empregada fofoqueira, cinema do apresentador Clodovil, no programa A Tarde é Sua, aqui na Rede TV. Bom, eu só posso estar falando da bonitinha da Vida Blat. Agora, Rony, você sabia que a transformação de espaços urbanos através da despavimentação está ganhando força em várias cidades do mundo? Como assim? Não entendi. Eu vou explicar. Vai tirar o pavimento? Por quê? É, eu vou explicar. A DEPAV, que é uma organização de Portland, nos Estados Unidos, exemplifica essa tendência ao converter algumas áreas de concreto em espaços verdes. Desde sua criação em 2008, essa instituição transformou cerca de 33 mil metros quadrados lá em Portland, promovendo a absorção de água da chuva e o crescimento de plantas nativas. Essa ação reduz o risco de inundações e contribui até mesmo para a saúde mental da população. Sem dúvida. Além dos esforços voluntários, claro que para isso acontecer, é essencial o envolvimento de autoridades, investimentos também para ampliar o impacto dessas iniciativas. E o aquecimento global impulsiona as cidades ao redor do mundo a interagirem, a integrarem essa despavimentação em suas estratégias de adaptação climática. Então é uma alternativa que o pessoal está buscando, né? Já acontece em outros locais, como Caradá, Bélgica, mostrando crescente reconhecimento da importância da despavimentação. Esses projetos visam melhorar o manejo da água e aumentar a cobertura vegetal, reforçando a resiliência urbana em relação às mudanças climáticas. As iniciativas de despavimentação refletem um movimento global, como eu disse, em direção a cidades mais sustentáveis e habitáveis, removendo o concreto e reintroduzindo a natureza nos ambientes urbanos. Esses projetos não apenas enfrentam desafios ambientais, mas também promovem comunidades mais conectadas e resilientes. E o sucesso dessa iniciativa depende da colaboração entre os voluntários, organizações sem fins lucrativos, governos e comunidades. Mas está crescendo bastante, né? Um compromisso coletivo para criar essas cidades com uma condição melhor, né? Mais verdes e mais inclusivas. Eu achei muito legal e eu acho que é uma tendência. Quando você falou despavimentação, eu digo, vamos arrancar o asfalto? A gente assusta. Pensei nisso. Não, são as calçadas que vão ter mais um pouquinho mais de... É, são áreas que isso possa ser feito. Óbvio que a gente não pode tirar o acesso, né? Imagina despavimentar e plantar grama numa estrada. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Não vai durar grama, né? Não vai durar grama, é verdade. Tem que ser feito com certo inteligência. Mas eu gostei. Quem sabe, em breve, uma cidade que nem São Paulo, com mais verde, né? Já tem vez, sabia? Tem, mas mais ainda. Uma coisa, todo mundo desce o pau. Quando eu estava no Rio de Janeiro, eu disse, é, São Paulo, aquela cidade de pedra, como é que é? Floresta de concreto. Enfim, eu vi muito isso aqui. Das grandes metrópolis do mundo, é uma das mais verdes. Sabia disso? Sabia. Todas as ruas tem planta, tem árvore, tem tudo. Agora fui longe, né? Agora vou nem comentar, mas é isso. Gosto muito também. Obrigada, Paulinha. Obrigada a você. Obrigado por essas notícias que são sempre maravilhosas e sempre tão bem selecionadas por você. Obrigado. Obrigada, você. Bom, bonitinha, bonitão. A busca por procedimentos estéticos para alcançar as proporções perfeitas no rosto aumentou, pasmem, 390%, quase 400% só no ano passado. O recomendado é que as alterações considerem os traços dos pacientes, pois, quando realizadas, sem cautela, pode apresentar o efeito reverso. Vocês têm visto isso, né? E para comentar e apontar os procedimentos das famosas, eu recebo a especialista no assunto, a dermatologista Alexandra Goetze. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida, por ter vindo. Prazer, Amir. Prazer, Amir. Obrigado. Tão linda. Ah, obrigada. Pode falar o que quiser, não é? Então, vamos lá. Acho que você comentou na internet. Isso, eu comento muito, porque as pacientes gostam de saber a minha opinião sobre o assunto. Claro. E aí acabam perguntando, analisa não sei quem, analisa não sei quem, que agora elas já sabem que eu faço isso, né? Legal. E já deixo aqui para falar que não é uma crítica às artistas que estão fazendo isso, né? Mas sim aos profissionais que fazem isso de uma forma muito agressiva e sem respeitar a característica individual de cada paciente. Eu acredito, não sei, Alexandra, se é verdade ou não, mas que o emocional deve interferir na procura desse procedimento estético, não? Com certeza, Rony. Cada vez eu vejo mais isso. A gente tem um diagnóstico psiquiátrico, né? Um transtorno desmófico corporal, que é a mesma coisa, mais ou menos, ali da vigorexia. É o paciente que se acha pequeno quando se olha no espelho. E em relação às rugas, aquela pessoa torna aquele problema muito maior do que ele é. E cabe a nós analisarmos se o paciente que vem nos procurar, porque ele não vai no psiquiatra, ele vai no dermatologista, no profissional que trabalha com estética, cabe a nós contraindicar o procedimento quando necessário. Ah, não, gosto mais do primeiro. É, ela está bem sensual. Eu acho o lábio também muito exagerado. Parece que foi picada de abelha na boca. Todo mundo fala isso. Vixe! Ah, não gostei mais dela. Eu acho também, acho que ficou uma beleza mais agressiva, muito mais sensual, mas eu teria um meio termo aí, com certeza. O que você achou disso ali? Eu acho que ela teve, inclusive, uma fase muito mais depressiva, que ela mesma fala, que ela aparece com a aparência mais agressiva ainda. Agora ela deu uma reduzida, na minha opinião. Estava até usando roupas mais claras e tudo, mas eu ainda tiraria uns preenchimentos dali, sabe? E dá para tirar? Dá, dá para tirar. Ah, qual que você tiraria, por exemplo? Ah, o lábio, a mandíbula. Aquela picada de abelha, tá? É. Mandíbula e o queixo eu deixaria mais sutil também, um pouquinho menorzinho. A mandíbula, né? É. Eu não vejo muita coisa de diferente não, mas a boca me incomoda. A boca, é. A boca é o principal, eu acho. Quais são os procedimentos mais comuns dos lábios? O mais famoso é o ácido hialurônico, né? O preenchimento com a ácido hialurônico é o que dá volume. Mas o que eu gosto muito, deixa muito natural, são as tecnologias para fazer a pele do lábio produzir colágeno. Faço muito em mim, inclusive. Então dá um voluminho natural, tira aquele craqueladinho da pele e fica muito natural. Adoro. Mas o seu, você usou a sua luz? Usei. Tem várias. Mas como é que não parece? Pois é, mas esse é o segredo. É fazer para não parecer, né? E não fazer para parecer que fez. Vamos para a outra aqui. A outra, quem é agora? É a Anitta, né, criançada? Anitta. Anitta. Vamos ver a Anitta como é que está? É, a Anitta mudou bastante também, né? Ela tinha um terço inferior também, que é o queixinho bem curtinho. Olha, o nariz que ela mudou muito também e fez bastante diferença. E eu também confesso que o lábio eu acho demais. Acho que podia ter um pouquinho menos ali de preenchimento labial. E o nariz, acho que ficou muito pequenininho, empinadinho, né? O nariz está legal ou não? É, eu não gosto. Não, também não? Eu acho muito fininho a ponta, sabe? Ah, entendi. Ficou arrebitadinho demais, não é isso? É, é. Mas eu acho que no geral ela ficou mais bonita. O que ela costuma fazer no nariz? Ela fez rinoplastia, né? Que é a cirurgia mesmo, que lixa o osso, a cartilagem. Dezessete anos, acho muito jovem. Para começar já a mexer no rosto nessa idade, imagina como vai ficar com 30, né? Vai mexer, né? Vai mexer demais e não tem limite, né? Então, eu contraindicaria. Eu acho uma idade legal ali dos 25 para cima. Tá. Começar a mexer em alguma coisa. Vai crescer, vai... Alguma coisa vai mudar. Com certeza. Não é? É, eu acho também muito, muito cedido. Tá se formando ainda, né? Isso, ainda não é nem mulher ainda, né? Bom, um exemplo de beleza que todo mundo fala comigo é da Bruna. A Bruna Lombardi. Maravilhosa, né? Bom, que eu saiba, ela não faz muita coisa ou não faz nada. Que dica a gente pode dar para as bonitinhas para conseguirem envelhecer bem? Que eu acho fundamental isso, envelhecer bem. Porque todo mundo vai envelhecer, né? Então, uma das causas dos exageros é não aceitar o processo de envelhecimento. Não tem como ficar com o rosto de 20 se você tem 50. É, lógico. A Bruna Lombardi é maravilhosa, né, gente? Olha, ela mantém as características ao longo do tempo, mas ela faz bastante coisa sim. Ah, é? Inclusive posta na sede dela. Mas tudo baseado na prevenção e na sutileza, né? Porque é assim, é para ser sutil. Ela faz bioestimulador de colágeno, que é uma coisa que a gente gosta muito. Eu ia te perguntar isso. É. O que ela faz? Que vai fazer a pele voltar a produzir colágeno. Porque a nossa pele para de produzir já aos 25 anos. Tá. E a partir dos 30, a gente só consome aquele colágeno que a gente produziu. Então, fazer a sua própria pele voltar a produzir colágeno é excepcional para uma prevenção do envelhecimento, um tratamento da flacidez. Isso pode ser com procedimentos injetáveis ou tecnologias, né, que vão fazer a pele produzir colágeno. Então, na minha opinião, o tratamento dela, a base é isso. A minha mulher reclama que eu tenho papo aqui, que esse papo aqui tinha que sair. Mas isso aí tem que cortar. E eu não vou cortar coisa nenhuma. Ah, não. Não precisa. Ah, por favor. Olha a faca. Olha a bonitinha. Você também acha, Alice? Você já falou para mim 500 vezes para cortar. Não vai, não. Eu não vai, não. A diretora não quer que eu corte também. Acabou de falar no meu contato. É, Alice. Vamos passar para a Gabi Martins. O assunto não é o Rony, é a Gabi Martins agora. Vamos. Nossa, essa eu também achei que exagerou. Gabi Martins. Era muito melhor se aquele antes e depois? Essa do meio? Ela reverteu os procedimentos estéticos. Ah, tá. Ela foi um caso que postou nas redes sociais dela. Essa moça é muito bonita, não precisa mexer em nada. Ela mexeu por quê? Ela ficou com o rosto muito quadrado, né? Olha ali como ficou muito agressivo, masculino. E aí ela reverteu. Então, ela usou essa enzima que eu te falei que dá para reverter o preenchimento. E ficou muito melhor, né? Qual é a última coisa que ela fez nas duas? Não sei qual é. É aquela da esquerda ou da direita? Essa da direita é como ela está agora. Aí a do meio é como ela ficou bem exagerada, tá vendo? Sim. Aqui ela ainda tem bastante preenchimento ali, mas acho que ficou muito melhor. Teve uma época que ela ficou com um queixão, um ângulo de mandíbula aqui bem grande. Tudo ácido alurônico. Tudo ácido alurônico. Pergunta? Tem. Tem uma pergunta da Manu aqui de São Paulo. Ela diz, doutora, tenho o nariz torto. Queria endireitar, mas não diminuir. É possível com essa rinomodelação? Depende. É que vê, né? Depende, é. Depende. Assim, deixar mais simétrico é um desafio. A gente sempre fala isso, que todo mundo é assimétrico. Todo mundo tem uma simetria no loço. Tem uma coisa que eles dividem ao meio? Tem, já viu o da gente ali? É assustador. É. E todo mundo fica mais bonito com a versão natural. Claro, claro. Mas a gente consegue tentar, sim. Daí depende do caso um pouquinho. O procedimento tem um tempo para ter o resultado final. Olha. E aí ela ficou enxadinha. Eu acho que ela fez uns vídeos ali, meio enxadinha. O antes é aquela que ela tá de azul? É. É. É, acho que é, né? É. Angélica, você é bonita de qualquer jeito. É bonita mesmo. É verdade. Quem mais que fez? Quem mais? Ixi. Todo mundo, né? Tem alguma coisinha no rosto, né? Quem fala que não? Mariana Goldfab. Ela fez e recentemente ela também fez, numa entrevista, alegou que também reverteu os procedimentos. Então tinha muito preenchimento no lábio, no malar aqui, que é a maçãzinha do rosto. Isso. E ela alegou que reverteu esses procedimentos que estavam demais. Mas é bom quando a própria pessoa percebe, né? Mas cabe ao profissional falar, olha, tá demais, vamos tirar isso aí e a gente faz tudo de novo ou não faz nada. No caso dela, não precisa fazer nada, né? É, porque eu acho engraçado isso, né? As pessoas querem modificar o que já tá bom. É. Mas eu sempre falo isso, harmonização facial é pra quem não é harmonizado de natureza. Pra quem é harmonizado de natureza, você não precisa fazer uma harmonização facial, né? E como você falou, dá pra tirar. Ah, eu não sabia não. Uma vez, porque isso é feito com agulha, injetável. Como é que vai tirar isso? Chama aí a loranidase, é uma enzima que derrete literalmente o ácido hialurônico. Uau! O ácido hialurônico tem um antídoto, né? Isso é muito bom pra gente. Aí tem que injetar também? Aí tem que injetar também. Vamos lá. Gisele Bündchen. Foi feito, ela também fez, né? Fez. Maravilhosa, né, gente? Que sutileza. Eu queria saber quem fez nela, porque eu queria parabenizar essa pessoa, que olha, ela tá muito linda. Tem preenchimento labial, tem olheira, provavelmente um malarzinho ali, pra manter o que ela já tinha, né? Mas muito linda, muito bem feito. Bioestimulador de colágeno, com certeza, porque ela tá com a... né? Não tem uma ruguinha ali pra contar a história. Bonitinha as tuas, é a mesma coisa. Muito linda, é. Cabelinho que é diferente só. Viu? Muito linda. Eu vou dizer uma coisa pra mim, não existe mulher feia. Não tem, isso não existe. É verdade, todo mundo tem essa beleza. Tem, são bonitas e são lindas, como você. Aham. Onde é que eu te encontro nas redes sociais, Alexandra? Chama Ale Guedes Dermato, me sigam lá, tenho várias dicas e eu espero vocês lá. Repete. Ale? Ale Guedes Dermato. Ale Guedes Dermato. Obrigado, querida. Obrigada a você, é um prazer estar aqui. Obrigado, prazer é meu. Então não corto bobagem, né? Não, não faz nada. Não vai não. Não vai não. Viu, Alice? Viu, Alice? Não vou cortar coisa nenhuma. Agora chegou aquele momento de dar uma piscadinha pra receber as bonitinhas e bonitões de todo o país. Ó, pisquei. Bonitinha, bonitão, pra você que chegou agora. Bom dia! Muito bem. Você sabe que eu tava te esperando, né? Sabe. Pois é. Eu estava mesmo. Já que você chegou, então vamos te fazer aquele convite que eu faço todo dia. Fica comigo a manhã toda? Fica. Sim! Então tá combinado. Daqui a pouco eu vou ter um papo com a atriz Vida Blat, e que às vezes também atende o Frásia. Paola, como é que o público de casa pode fazer pra interagir com o nosso Manhã do Rony? Muito fácil. Primeiro, acompanhar a gente aqui todos os dias na Rede TV, e depois seguir o Arroba Manhã do Rony nas redes sociais, mandar perguntas, sugestões, comentários, acompanhar os nossos bastidores, e a gente tá com vocês todos os dias por lá também. Perfeitamente. Bom, vamos pra lá agora? Vamos pra lá, né? Tá, vambora. A nossa cozinha está internacional, com a inconfundível e rica gastronomia do Peru, que é formada, vocês sabem, né? Pela culinária da costa do Pacífico, né? Das montanhas, da selva amazônica. E os seus sabores são marcantes e diversificados. As receitas são compostas pelos mais variados ingredientes, e hoje nós vamos conhecer Lomo a Lopobre. E eu não sei, entre outras delícias. Quem vai nos ensinar um pouco mais sobre esses quitutes é o meu amigo, o chefe de cozinha, Edgar Vilar. Como você tá, querido? Tá bom? Esse cabelo, você cortou, pelou muito o cabelo. Cortei. Cortou, mas ficou bom. Tudo bem, Edgar? Tudo. Bom, o que você trouxe hoje pra gente? Olha, hoje eu trouxe aqui, variedades. Claro, o ceviche, que é a coisa mais clássica do Peru, tá certo? Isso. E hoje também trouxe uma salada de quinoa. De quinoa, tá? Isso. Que eu estou aqui finalizando. Esse é todo solterito? Esse é solterito. O que é solterito, na verdade? Solterito é uma forma de chamar, lá no Ande do Peru, a salada de quinoa. Ah, solterito. Solterito. É, conta a história, na época, o jovem, antes de casar. É um solterito. Primeiro, a namorada tinha que dar essa comida solterito, pra procurar. Ai, que bonitinha essa história. Você tá jogando coentro? Eu tô jogando coentro, cebolinha, finalizando o solterito. Solterito, tá? Deixa eu provar um solterito aqui, bota azeite também, né? Sim. Sim, claro. Dá uma colherzinha, só uma coisinha pequenininha, pra eu não dizer que não provei. Isso. Vamos lá. Solterito. E agora, o que que vai no solterito de quinoa? Quinoa, vai ervilha, vai queixo fresco, tomate, cebola. E os temperos, né? É bom isso, Jigar? Muito bom. Sensacional. Muito bom. Paula, você tem que provar isso. Para de me chamar. Não, vem provar então, vem logo aqui. Não vai não. Ele não vai não. Que você vai gostar disso aqui. Hum. Eu conheço a paladar. Ó. Nossa. Quando a gente vai lá, é de quinoa. Eu amo quinoa. É, mas você imagina já aquelas comidas, bicho grilo, feito de papelão, com isopor. Não, isso aí é... Tá lindíssimo. Milho, ervilha, cenoura, cebola, o que mais? E tudo que tem direito. Eu falei pra você. Falei pra você. Deixa eu tomar um pouquinho. É milho, ervilha, cebola roxa. Tem. O que mais? É um queijo aqui? É, tem queijo, cebola, tomate e coentro, cebolinha. O que você vai preparar agora pra gente? Olha, agora que eu vou preparar, Rony, o... Vou fazer lomo alopobre. Ah, aquilo ali é o lomo alopobre? Isso. Olha ali. Lomo alopobre. Isso parece mais um bife a cavalo brasileiro. Não, não? Aqui no Brasil? Se bem que o bife a cavalo no Brasil, é um bife, meu. Ali tem um monte de bifinhos. É, a diferença é que ela está cortada em tirinhas. Tá. E salteada com legumes. Tá. E com molho, com shoyu. Ah, com shoyu. Que tipo de carne você usa? Qual é a carne que você usa? Olha, a carne que pode usar é o que vocês têm, né? Hoje eu estou usando filiminhão. Mas... Você é chique. Mas pode usar outros cortes, né? Tá. Ah, como este patinho, este coxa mole. O que tem? Não só isso. Também pode usar carne de frango, peito de frango. Pode usar só a técnica saltada de preparar. Ah. Então você já está preparando, né? Sim. Aqui eu estou preparando já. Primeiro a batata. O que você quer que eu faça? É batata frita, menino. Você não está vendo que é uma batata que ele está fritando? Me der, babá. Batata frita eu dou porque tem bastante. Olha como está fervendo. Olha como serve ali. Por que está fervendo tanto assim? Está pegando fogo, bicho. Tata. Agora eu vou colocar a carne e eu vou... Você vai selar. Selar a carne. Ou vai fritar? Primeiro eu vou selar. Tá, e depois vai para o forno ou não? Não, não, não. Aqui mesmo vamos finalizar. Tá. Agora aqui eu vou botar este sal. Sal? Fundamental. Vou dizer uma coisa, Edgar. Eu adoro sal. Adoro sal. Sério? Eu como sal com comida. E a pressão está boa. Isso é que você botou isso aqui? Pimenta? Pimenta do reino preto. Pimenta do reino preto moída. Perfeito. Até que a carne vai selando, eu vou pegar banana de terra, já vou fritar também. Lá na mesma panela? Na mesma pretideira ou não? Sim. Junto com... Junto com batata. Vai com casca e tudo? Não. Não, né? Você tira a casca. Vamos tirar assim que é mais fácil. Ah, tá. Cortando é mais fácil. Isso. Ah, você frita junto com a batata. Já vou aproveitando, né? Ah, muito bem. Essa banana tem no Peru fácil? Sim. Você sabe que essa é a verdadeira... Agora o botânico vai falar. Essa é a verdadeira banana. É a banana que encontraram já com a fruta, quando vieram aqui para descobriram a América. Aí, agora você tempera com mais alguma coisa ou é só sal e pimenta? Quando seca um pouquinho mais a carne, quando está cozida, eu vou temperar com outros temperos que eu tenho aí. Por exemplo... Começa a colocar já cebola, tomate. Cebola, tomate. Aqui você coloca cebola. Olha, faz uma cama de cebola ali. E tomate também? Sim. Aqui vamos colocar o tomate. Tá. Também. Aí vamos colocando vinagre blanco. Ah, vai vinagre? Sim, sim. Aqui vai vinagre. Pode ser vinagre de qualquer coisa? Qualquer vinagre que tengas em casa, pode ser usado. Tá, tá. Shoyu? Shoyu. Agora, onde é que eu te acho, além do Riconcito, na rede social? Você me encontra em arroba Riconcito Peruano. Também pode me encontrar em arroba Edgar Vilar. Aí ensino várias receitas da culinária peruana. Edgar, capricha aí, porque hoje a minha convidada é muito especial, hein? Meu papo hoje é com uma atriz e comediante que estreou no teatro com a peça A Vida é uma Comédia. Ela era protagonista, ela era escritora, ela era diretora e graças a sua personagem, ela foi convidada a participar do programa. A casa é sua. E no país inteiro eu fico conhecendo ela como a Ofrásia. Aqui, que a minha mulher adora a Ofrásia, não perde nada da Ofrásia. E a minha convidada é essa bonitinha. Lida Vlati, bem-vinda, meu amor. Como vai você? Nossa, como é tão lindo? Que saudade de você. É que não se vê há muito tempo. Há muito tempo que eu não vejo esses olhos verdes. Para. Estamos ficando clássicos. Estamos ficando clássicos. Obrigado por ter vindo, meu amor. Que isso, querida. Eu estou ótima, e você? Eu estou vendo. Olha o chefe dela. Hoje eu pus até salto por sua causa, hein? Você está linda, amor meu. Obrigada, querido. Agora, Vinda, quando é que você se descobriu comediante? Eu acho que desde criança. Eu era terrível. Desde criança e no colégio, muito. Marcou muito a época do colégio para mim. Porque você é uma pessoa, quem te conhece pessoalmente sabe que você é muito bem-humorada. Sou. Graças a Deus. Eu não sei. A sua estreia, eu sei, foi num teatro, numa peça que você escreveu. Foi. Você atuou, você dirigiu, você fez a cenografia, você iluminou, você mexeu no som, tudo. Conta para a gente essa história. Então, eu sempre gostei de fazer, de criar personagens. E aí, o meu ex-marido um dia falou assim para mim, Vinda, isso é uma coisa nata em você. Você tem que colocar isso adiante. Por que você não escreve um texto e a gente dá um jeito, a gente coloca você num teatro para você realizar, pelo menos, o teu sonho? Foi assim. Foi assim. Essa é a sua personagem, Manarie. Essa é a sua personagem, como é que era na peça? Então, era uma empregada, só que não se chamava o Frásia. E ela vinha contando as coisas. Ela era do Sul, que ela falava com sotaque de paranaense. E a cidade que ela nasceu foi Fiofó Roxo, né? Fiofó Roxo. Então, e ela... E aí, mas eu fiz um vídeo e esse vídeo tinha um pouquinho de cada personagem para mandar para as emissoras para eu poder falar. Tanto que eu dei entrevista no Jô Soares, tudo antes de ser o Frásia. E daí, de repente, a RedeTV me chamou. A direção era da Lígia. Tá. E ela viu a fita e falou, essa moça aí, isso é o que serve. A Lígia, só para lembrar, a Lígia é diretora desse programa, competente. Você soube que nós ganhamos o segundo melhor programa de televisão no Brasil. A Lígia e a equipe nossa. Eu sei. A Lígia é primorosa. Ela é... Eu amo ela também. Eu amo ela também. Ela no camarim está falando comigo, eu adoro. Eu adoro ela também. Eu também. Agora, a sua maior fã... Oi, tudo bom? A sua maior fã é a Kika, minha mulher. Ah, então a Kika, cadê a Kika? Ela está em casa, está assistindo a gente. Ah, beijo Kika, onde é que eu estou aqui? Beijo Kika. Uma coisa que ela pediu, a Kika pediu para perguntar para você. De onde surgiu o nome, ou frase? O Clodovil que deu esse nome. Ah, foi ele que deu? Foi ele, porque na verdade, a personagem chamava Luzinete. Tá. E aí ele falou, não gosto desse nome, vou trocar. Ele falou isso no ar, no primeiro dia. Meu Deus. Então, não vou contrariar, né? E ficou a frase. Era difícil trabalhar com ele. Muito difícil. Muito difícil, é. Mas foi uma escola, Rony. Uma faculdade que eu fiz em um ano com pós-graduação. Com tudo. Eu vou dizer, fora das câmeras eu tinha uma relação muito boa com ele, mas mesmo assim havia sempre um nível de complicação. Ah, sim. Como é que era a sua relação com ele fora das câmeras? Fora das câmeras eu tentava manter, assim, uma distância sem que ele percebesse. Você entendeu? Porque ele era muito complicado. E ele ia tomando, às vezes, uma intimidade que a gente não tinha dado pra ele. Sabe o que é? Sei, sei. Então, eu não queria brigar com ele, porque eu sabia, falava, meu Deus, se eu brigar com ele, né? E eu tive a sorte dele ir com a minha cara. Porque ali já sabe que se ele não tivesse ido com a minha cara, eu não teria ficado lá. Meu Deus. Nenhuma semana, né? É, eu não teria nem entrado no ar, a gente falou comigo agora. Não, não. Então, quer dizer, eu fui com muito tato, com muita inteligência emocional que eu tive que ter toda do mundo, né? Pra lidar, mas eu consegui. Ele era uma personalidade muito polêmica, né? É. Você lembra de algum episódio polêmico, por exemplo, que tenha te marcado? Ah, eu me lembro, uma vez, um advogado levantou e foi embora do programa. Ali já deve lembrar disso. Ele começou, porque assim, ele era um advogado do banco, sabe? Então, ele começou, não, mas por que o banco cobra essas taxas, não sei o que, e ele queria discutir com o cara. E o cara estava ali pra responder as perguntas, não estava pra defender ou acusar, ele estava ali pra, né? E aí, ele começou a ficar irritado e começou a cutucar o cara, e nisso o cara levantou, falou, Clodovil, você vai me dar licença? Isso ao vivo, né, Rony? Depois teve a enclinca com a Nicole Pussi também. Esse é o assistido. É. Esse é o assistido. É o rolo baladinho. Muito bravo. Foi a Mônica Bonfilho. Foi. A Mônica Bonfilho. Também teve, acho que foi com o Caetano Zonaro que foi dar uma entrevista pra ele, o Caetano tinha feito o G Magazine. E ele atormentou o Caetano. Vixe! Mas por que que você fez a G Magazine? Afinal, você não tem tanto assim pra mostrar, não é? Meu Deus. Falava pro Coiso, pro Almeida. E o Caetano falava, não é mais Clodovil, não é? Você imagina, né? Não, 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 não. Porque eu sei, porque eu também tenho pra comparar. Então eu sei bem o que eu estou dizendo. Meu Deus. Ele falava pro Caetano. Ih? Então quer dizer, ele era terrível. Então eu sabia o que eu podia esperar dele. Então a única arma que eu tinha pra lidar com ele era o humor. E a minha sorte que ele não dava conta, ele não aguentava, porque ele acabava dando risada às coisas que eu fazia pra ele. Olha, eu fiz uma vez no programa. E eu conversei com ele depois do programa. E ele me disse que admirava você. É, eu nem gostava de você. Eu gostava de você. Porque eu falei, naquela época a Kika já era tua fã. E eu comecei a te assistir mais em função da Kika. Você precisa ver o Frásia. E eu ia ver o Frásia. E é, e ela é toda educadinha, toda, né? É. Comportada. E adorava o Frásia. E eu fui perguntar, olha, a Kika adora o Frásia. Eu também. Eu gosto muito da vida. Ele me respeitava como atriz. Ele valorizava o meu trabalho. Porque ele sabia que eu, pra bater bola com ele, só eu. Eu me lembro do negócio do aniversário, que você deu um presente pra ele. Eu dei um pinico pra ele. Quer dizer, só ele, louca. Eu era, eu sei muito irreverente, né? Isso é um ponto forte meu, a irreverência. Então eu, eu, eu falava, as coisas que eu falava pra ele, ali já viajava comigo, né? Ai, maravilha. É, olha lá, a festa cafona que eu fiz pra ele. Tem áudio? Então solta o áudio. Continua, Marta, continua, continua, Marta. Eu vou me ensinar. Como é que é, com a bota? É, Dique, é, Dique. Ai, que vergonha. Que vergonha. Ai, Marcos. Que pobreza. Aí ele furou todas as bolas com o garfo e eu gritava, diretora, começou, diretora. Ai, meu Deus. E aí, olha, gente, a equipe se divertia muito. Então a gente sabia que a coisa estava dando certo pela reação dos câmeras que estavam com a gente. É, muito importante. E o pessoal do estúdio. É. A gente sentia que eles davam muita risada. Quer ver? Eu vou mostrar como é que... Ah, te solta. Você fica aqui sentadinha. Eu já sei como é que é. Dá licença, sai daí. Isso. Olha, só pra fazer ele sentar aqui. Agora ele não pode mais reclamar que não tem banheiro só pra ele, sabe? É maravilhoso isso? Ah, muito legal. E o legal é que ele acabava entrando na brincadeira e ele não sabia o que era, hein? Era surpresa. Eu vi que ele... Tinha muita coisa que a gente combinava, ele sabia que ia acontecer, mas não tinha roteiro, não tinha nada. Vocês trabalhavam sem roteiro? Claro! Que vai ter roteiro no programa daquele tamanho, ao vivo, todo mundo dava. Na verdade, vida, qual foi o momento mais marcante dessa tua época aí com ele? Ai, Rony, teve uma vez que era meu aniversário, que é dia 6 de abril. Ele não sabia, ele não sabia, porque eu não falei pra ele nem depois. Mas nesse mesmo dia, era aniversário da Cacilda Becker. E ele abriu o programa de frente pro espelho falando dela. Falando, hoje seria aniversário da Cacilda, que era minha amiga, com quem eu contraccinei. Tarará, tarará, uma atriz maravilhosa. E com toda a vida dela, porque ele sempre ensinava, e isso era uma coisa muito legal do Clodovil. Então, ele, num determinado momento, ele falou assim, eu não quero fazer comparações. Ele falou, mas a Vida Vlati é a melhor atriz com quem eu já contraccinei. O talento dela é uma coisa incrível, a capacidade que ela tem de improvisar comigo, de bater bola comigo, eu não encontrei em ninguém. E aquilo assim, eu fiquei passada, porque eu falei, meu Deus, parece que ele tá me dando um presente de aniversário sem saber que era meu aniversário. E depois eu também não falei nada, entendeu? Ele veio pra cozinha, né? Às vezes ele vinha muito irritado pra cozinha, porque ele se irritava sozinho. Vixe! Às vezes ele pegava um assunto, principalmente se fosse política, e ele começava a ficar irritado, né? E ele falava, não, porque isso, porque outro, isso, o quê? E dali a pouco ele vinha pra cozinha feito uma fera. E quem acalmava ele, quem mudava ele, assim era eu. Pois é, olha, não era fácil. Conheci o cara bem, bem, de perto. Já volto aí, meu amor. Volta logo, meu amor. Deixa, eu tô de volta já, porque eu tenho que falar uma coisa muito boa aqui. Não, vida, é. Bonitinha, bonitão. Você já se imaginou ganhando um milhão de reais? Presta atenção, porque com o palpite do milhão isso é possível. Você concorre ao prêmio de um milhão de reais no domingo e a muitos outros prêmios todos os dias. Então imagina só você com uma caminhonete Mitsubishi L200 Zero na garagem, um iPhone 15 no bolso, uma geladeira Panasonic Inverse, uma TV Samsung de 50 polegadas, uma moto Honda CG de 160 cilindrados. Então, tá esperando o que pra realizar todos os seus sonhos? Chega a hora de você parar de imaginar e tornar tudo isso realidade. É só você acessar palpitedomilhão.com.br e faça já a sua assinatura nesse festival de prêmios. Palpite do Milhão, concorra a um milhão de reais e muitos outros prêmios. Vamos lá. Ficar, esse aqui é a torta Três Leites? Sim, esse é a Três Leites. O que que é isso? É um bolo molhadinho colocado em leite. Com o que? Tem as leites. Leite condensado, crema de leite, leite de coco. Leite de coco também? É, molhadinho. Poxa, ele é bom. Muito bom, né? Bom! Sensacional, olha que maravilha isso aqui. Muito. Quem me chama pra comer? Eu tô com fome, sabe? Como vai você, meu amor? Ai, meu querido, meu senhor tá tão bonito, o senhor é tão lindo, né? Linda você. Olha os olhos feitos. Olha, que saudade que eu tô indo, Frásia. Apareceu. Oi, tudo bem? Eu tava agora há pouco com a vida, Vlati, falando de você. Tá, velho. Começamos muito a seu respeito. Ah, sim. Você conhece a vida, né? É, mais ou menos. Ela veio aqui falar da moda, das celebridades, né? É, eu vim falar. Vamos falar? Vamos. Mas a primeira gastronomia, o que você acha da gastronomia peruana? Eu acho. O senhor é, o senhor não é daqui, não, né? Não. Ele é do Peru. O senhor de onde é? O senhor é do Peru. Ah, o senhor é do Peru. Eu falo muito bem o espanhol. Tô vendo. É, seu produtor, que eu me ensino a falar várias línguas, sabe? Sei. É. Você falar russo. Como assim? Russo só fala, bota ovsk no final das costas. Ou então, insk. O insk? Ou é o insk ou é o ovsk. Ah, tá. É fácil. Você fala alemão. Como é que é alemão? Alemão é assim. As aftas ardendoim. As aftas ardendoim. É. Das bundensantrax. Eu não entendi nada. Não, é? As aftas ardendoim, sim. As aftas telefunkern. Ah, telefunkern. Bom, eu soube que a vida me falou que você vinha aqui para falar hoje da moda das celebridades. Que desfilaram no tapete vermelho do Oscar. Ah, o senhor viu? Vi. Ah, então. Quero saber o que o senhor acha disso. Vamos para lá. Vem cá comigo. Vamos. Dá licença, viu? O senhor... Você pode sentar aqui no lugar da vida. Ou ali. Aqui, sim. Espera aí. Por favor. Muito obrigada. Ai, meu Deus. Já não se fazem mais cavalheiros como antigamente, não é? É verdade. Ai, meu Deus. Ai, que sorte que tem dona Kika, sabe? Olha que delícia. Vamos lá. A primeira é a Ariana Grande. Ela vai aparecer aí, não tá, Ariana? Não sei, Ariana Grande. Como é que você botou nesse look da Ariana? Cadê? Não, ai, apareceu. Nossa, o que que é aquilo ali, gente? Tá, tá, tá. Sabe o que que acontece? Eu acho que ela deve ter tomado aquele comprimido pra gases. E na hora ela não deu conta de segurar. Sabe? Olha lá. E ela soltou um grande pulo. Meu Deus do céu. Foi. Olha lá, cutadinha. Ai, meu Deus do céu. Não tem pra escapar. Imagina de perigo. Ai, 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 não. Isso é muito divertido. Pelo amor de Deus. Eu, Fras. Cuidada da mulher. Só pode ser. Qual é a explicação que o senhor encontra com essa roupa aí? É muito com aquilo ali, não. Eu não sei. Olha, eu vou te explicar uma coisa. Nunca falei publicamente, meu Fras. Eu vou falar agora pra você, você não vai contar pra ninguém. Eu não vou. Ai, eu vou. E eu conto. Não, faz isso. Ai, eu não consigo guardar segredo. Bater a cabeça quando era criança. Nós, homens, detestamos roupa de festa e mulher. A gente acha que é tudo igual, que é tudo uma porcaria, que é tudo um brilho. Ninguém gosta. Homem não gosta. Vestido de noiva também não, então. Agora, aquilo ali, exagerou. Agora, mais uma pessoa. Que foi a mais jovem do mundo a ganhar um Oscar, que foi a Billie Eilish. Quem é essa? Essa aí. Ah, menta, ela fugiu da escola, né? Ela é jovem mesmo. Ao invés dela ir pra aula, ela foi lá, pra você ver o Oscar. A mãe dela, ao que souber, vai, ó. Que roupa é essa, gente? Não é? É uma roupa de colégio mesmo. Na minha época, chamava Maria Mijona. Agora, não sei. Mas Maria Mijona não era aquela? Que a saia ia até embaixo? Aí ia a saia dela até onde vai. As canelas dela. As canelas apareciam, porque Maria Mijona cobria tudo. Pé, pé, pé. Ah, é? É, você sabe por quê, né? Sabia, não? Eu faço ideia. As moças faziam xixi de pé. Ah, foi o pinico de baixo. Não, não tinha nada disso. Ah, não tinha pinico? Não, não tinha nada. Ah, que lindo. Agora, vamos pra esse look da Cardi B. Vamos ver. Qual é? Meu Deus do céu. Ah, essa daí parece que é a prima biscate da família Abbas. Não é? Horrível. Olha, mas quer ter um corpinho de ampulheta, ela tem, né? Parece uma ampulheta mesmo. Não parece? Não parece? Mas parece que ela é aquela prima meio desvirtuada da família Abbas. Faz a família passar vergonha, sabe? Meu Deus do céu. Agora, o... O frase, o estilista que faz uma coisa dessa... É. Será que ele não quer ser vingado de alguém, não? Eu tenho certeza disso. O senhor sabe que eu penso a mesma coisa? Eu acho, o frase. Olha ali. Eu acho que ele tem ódio da mulher, falar, vou acabar com ela. Mas tem uns cabeleireiros que fazem isso também. Também tem. 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 Tem maquiador que faz isso, sabe? Olha. Vamos lá. Vamos agora pra... Devine Joy Randolph, que foi vencedora do Oscar de Atriz Coadjuvante. Gente, mas eu não sabia que a Jujutodinho tinha a hidrocebióscar. Olha ali. Gente, o que que é isso? Mudou de nome também, é? Pois é. Mudou que nome que ela tem agora? Agora é... Davine. Essa daí chama Davine? Davine. Mas não é a Jujutodinho? Não, é a Davine Joy Randolph. Ah, eu pensei que ela era a Jujutodinho. Vencedora do Oscar de Atriz Coadjuvante, hein? Ah, eu pensei que era a Jujutodinho vestida daquela cor de torcida. E a roupa? O que que você achou dessa roupa? Parece que tem... Tá com um avestruz em cada lado, né? Um avestruz... É uma avestruz azul, né? Que é difícil de achar, né? É muito palhaçado isso aí. Tá ruim demais. O Oscar lá, vai lá atrás. Bota essa comidinha aqui. Aí é coisa boa, aí é coisa boa mesmo. E a Margot Robbie? Quem é essa? Essa foi a Barbie, essa fez um maior sucesso ano passado. Olha aí. Isso é roupa? Essa aí esqueceu a saia, né? Esqueceu a saia. Com essas pernas finas, gente. Esqueceu a saia. Vixe! Com esses gambitinhos aí. Meu Deus do céu. Esse é um exemplo de que o costureiro odeia ela. Odeia ela, né? Esse é um bom exemplo. Parece que tá de maiô, que vai pra praia. É, parece. É verdade. É verdade. O que mais temos aí? Tem atriz, Whoopi Goldberg. Deixa eu ver como é que ela... A Whoopi, eu gosto dela como atriz muito, ó. Deixa eu ver? Isso é pra finalizar. Não, mas olha, eu vou dizer uma coisa. Essa aí não tá ruim, não. Tinha um tarado lá em fiofó roxo que ele usava uma capa igualzinha, assim, daí já tá usando. Olha. Ele andava pela cidade com a capa fechada, quando tinha pra chegar uma mulher, ele abria a capa fechada ali. Que horror. Era um horror. Meu Deus do céu. O Wald? Agora, eu... Se inspiraram no tarado de fiofó roxo. Será que uma pessoa... Eu não sei, porque a Whoopi Goldberg, ela é tão famosa, tão querida... Sim. Não precisa fazer esse tipo de coisa, de aparecer dessa maneira. Porque, lógico, faz essa roupa pra aparecer. E o estilista diz, faz, você vai ser a rainha da festa e tal. Vai. Vai, né? Meu Deus do céu. Gente, que maldade, né? Ela é tão talentosa, não podia ir com essa roupa, sabe? Também acho. Volta aí. Bonitinha, bonitão. Você já se imaginou ganhando um milhão de reais? Presta atenção. Porque com o palpite do milhão, isso é possível. Você concorre ao prêmio de um milhão de reais no domingo e a muitos outros prêmios todos os dias. Então, imagina só você com uma caminhonete Mitsubishi L200 Zero na garagem. Um iPhone 15 no bolso. Uma geladeira Panasonic Inverse. Uma TV Samsung de 50 polegadas. Uma moto Honda CG de 160 cilindrados. Então, tá esperando o que pra realizar todos os seus sonhos? Chega a hora de você parar de imaginar e tornar tudo isso realidade. É só você acessar palpitedomilhão.com.br e faça já a sua assinatura nesse festival de prêmios. Palpite do milhão. Concorra a um milhão de reais e muitos outros prêmios. Meu queridinho. Ô, Frásia. É? Eu tive muito prazer e muita honra te receber, mas eu preciso continuar. Você vai me mandar embora? Não, não. Eu preciso... Você não tá... Eu tenho que ir lá no camarim do seu geral, Luiz, que eu vou limpar o camarim dele hoje. É que eu preciso acabar a minha entrevista com a vida. Ninguém me quer. Sabe, eu preciso conversar com ela ainda. Vitória. Tá? Já foi embora. Ô, Frásia. Tá bom. Prazer em te ver, meu amor. Prazer foi meu, querido. Mas eu volto de dia, viu? Obrigada, viu? Tá, eu vou. Ela tá no camarim ali. Ela foi buscar você? Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Break, 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 eu já volto já, já. E agora com a vida. Ô, Frásia já foi. Ah, Rônia, você desculpe, viu, querido? Não, que bom que você voltou, meu amor. Porque você sabe que o Frásia, ela se mete em tudo. Não dá mais um beijo. Aproveitar sempre pra beijar ele. Viu, Kika? Pode contar que você não tá vendo, hein, Kika? Mas eu tô com saudade do Frásia também, viu? Mas ela é uma figura, né? Mas você não precisa ver o pessoal do Tapete Vermelho aí, do Oscar. Mas ela deitou e rolou. E com razão, né? Não é? Que história é essa dessas declarações entre a Ofrásia e a Hebe? Já que a Ofrásia teve aqui agora tudo. Então, porque a ideia era que a Ofrásia tivesse uma pessoa que ela admirasse muito, que ela tivesse um ídolo. Tá. Então, eu escolhi a Hebe, porque a Hebe era mesmo um ídolo, né? Pra mim, pro Brasil inteiro. E ele não tinha brigado com a Hebe. Eu falei, ah, melhor ainda. Né? Porque eu adorava provocar ele. Eu descobri que o Clodovil ficava muito engraçado quando ele ficava bravo. Ah, não tem um beijo aí? Então, eu adorava provocar. Então, eu falava que a Hebe é linda. Sabe o que eu tô sofrendo aqui nessa casa? Sai da cozinha. Eu apanho. Sai da cozinha. Eu apanho. Você pode apanhar aqui a tormenta, você bate nela também. Pode bater. Eu apanho, eu tomo água, eu soco você, Clodovilha. Ela chegou, a bonitinha. Olha só isso. Aí arrumaram uma empregada pra mim, que era a Frazinha, que é a Priscila Menute. Uma pequenininha queridíssima, talentosíssima, que a gente se deu super bem. Porque ela é uma gracinha de pessoa e é uma atriz muito boa. Agora tá na praça. Então, assim, foi um sonho, sabe? Aí o dia do elefante. Isso daí, acho que não tem a imagem. Mas olha a contrapartida, vê. Ah, isso foi demais. Ó. Isso foi demais. Sensacional, né? Foi. Isso, eu não tinha nem três meses de programa ainda. Eu tinha saído pra jantar fora com meu ex-marido. Quando eu voltei, eu liguei a televisão e por acaso estava no SBT. E aí a Hebe falou exatamente... Mas eu liguei a televisão, apareceu a imagem, ela falou assim, e hoje eu tenho que fazer uma homenagem pra essa atriz, que é uma gracinha. Ela brinca comigo todo dia. Então, peraí, foi lá, pegou a placa e eu quase... Eu caí sentada, assim, eu falei, ah, eu não acredito. É uma homenagem linda pra quem tem dois meses de televisão, né? Eu consegui fazer um barulho razoável. Ah, mas imagina. Eu tava conversando hoje com a Lígia no camarim. Nós estávamos imaginando você comandando um programa de televisão. Seria bom. Ah, não seria muito bom. Sabe, porque eu vou dizer uma coisa. Vida, o mundo tá muito amargo. Tá muito triste. É competição de todo nível. Sabe, ficou... Ficou chato. É verdade. E a gente precisa de humor. Tudo ofende, né? Tudo ofende. Tudo magoa, tudo ofende. As pessoas estão muito... Mas eu vou te falar uma coisa. A idade fragiliza muito as pessoas. É. E por isso eu escrevi um texto desse texto que eu tô fazendo no teatro, que se chama Tô Velha, Mas Tô Na Moda. Vou falar dele já, já. Pra você ter um olhar de humor sobre a velhice, que não é fácil. Quer dizer, a gente vê gente bonita, gente com saúde, gente com a vida pela frente chorando porque quebrou a unha. Ah, minha unha. Tem isso. Acabou o dia, estragou o dia, maltrata todo mundo. E essas pessoas não sabem dar missa a metade, né? É verdade. Você chegou a pedir demissão do programa alguma vez? Eu pedi. Por quê? Porque não era mais a Lígia que dirigia a gente. Ah. E... Quem é que pegou depois da Lígia? Foi o Zé Augusto. Sei. E eu comecei a sentir uma hostilidade dentro do programa. Por exemplo, o Clodovil mudou comigo. Eles me tiraram do Brasil porque eu entrava no horário quase do programa virar pro Brasil inteiro. Então, quando começava, a gente começava a dançar a aquarela do Brasil de Ray Cunhaf. Era bárbaro, né? E, de repente, as coisas começaram a mudar, não sei o quê. E aí colocaram a frasinha também que eu senti que era uma forma de querer me provocar. Mas, ao contrário, eu gostei muito dela. Porque você me dá um limão, eu faço uma limonada. Sim. Não, que ela fosse um limão. Ao contrário, ela foi um presente, porque ela era uma gracinha. A gente morria da risada. A gente brincava, falava a frasinha, aí eu vou pegar você no colo, vou botar você embaixo do meu braço, vou botar você embaixo da mesa. Quer dizer, isso combinava com ela, pra que ela não se sentisse invadida, você entendeu? Com muito respeito, a gente trabalhou uma com a outra. Então, aí eu resolvi pedir demissão. Que vida. Imagina uma coisa. Pode ter sido uma ciumeira. Você... É o caso do Pato Donald com o Mickey. O Mickey era a grande estrela da Disney e, de repente, veio o Pato Donald e começou... Que foi o máximo. Eles tiraram o Pato Donald e começaram a falar mais do Mickey. Não sei, pode ser isso. Mas se você olhasse pra trás hoje, se você pudesse falar pro Codovil aquilo que você não podia falar quando ele estava vivo. Olha, eu diria pra ele, não complicar tanto a vida, porque ele complicava coisas... As coisas mais simples ele queria complicar. Ele queria achar a perfeição, uma perfeição que não existia e que não existe, porque nada estava bom o suficiente. Então, ele falava mal da Lígia pra mim, eu falava... Codovil, a Lígia é a pessoa mais competente, mais fiel a você que eu já vi. Ela é assim. Eu tentava sempre apaziguar ele, acalmar. O Luiz é um idiota. Xingava o Luiz e tudo que eu tava lá. Eu falava mais Codovil. O Luiz é divertido, ele é engraçado. Se ele soubesse tanto quanto você de cozinha, você não teria o que ensinar e o que corrigir. Olha como ia ficar chato o programa. Isso tudo faz parte... É, você acha... Isso uma hora da manhã e eu morrendo de sono, querendo dormir, porque no outro dia às nove horas tinha que estar aqui. Não era fácil, sabe, Rony? Então, eu acho assim, eu diria pra ele, não complique a vida assim. Entendeu? Seja mais light, seja mais generoso, seja mais compreensivo com as pessoas, não exija das pessoas uma perfeição robótica, porque não existe. Porque nem o robô vai ser perfeito, ele vai ter aquele ar automático. Então, não vai ser perfeito. Você vê, uma coisa engraçada. Eu fui muito amigo do... Vamos dizer, concorrente, se cabe esse tipo de coisa, eu era muito amigo do Denner. Do Denner. É, uma plana de abril que foi o... Sim, devia ser uma figura, né? Mega úter, plus, estilista brasileiro. E ele achava o Clô um incompetente. É mesmo? Então, você vê. Olha a bobagem que ele fez. Quer dizer, então, se ele procurava a perfeição das outras pessoas, haviam também outras pessoas, havia outra pessoa, com toda certeza, no caso, o Denner, que achavam que ele era imperfeito. Isso é bobagem, ninguém é perfeito, não existe perfeição. Não existe. E é uma coisa muito chata, seria uma coisa muito chata. Um programa absolutamente previsível e tudo. Então, ali o legal de tudo é que as pessoas estavam sempre esperando acontecer alguma coisa. Ou que a Alfrase aprontasse, ou que ele mesmo aprontasse, porque ele também aprontava das dele. E aquilo era maravilhoso. Você também foi para a tarde sua com a Soninha já, né? Fui. A Sônia é... Eu nem tenho o que falar da Sônia, assim, mas rasgar elogios a ela. Porque ela é uma das pessoas mais humanas que eu conheço. E, às vezes, as pessoas falam mal dela para mim, eu fico brava, eu brigo com as pessoas. Eu também fico. Eu falo, olha, não fale isso, você não conhece. Eu convivi com ela, eu conheço muito bem, eu sei a pessoa querida e generosa e amorosa e verdadeira que ela é. Tá vendo, Soninha? Eu sou suspeito, você sabe, como amigo, eu vou ser sempre suspeito, né? Eu sou amigo da família. Ah, sim. Sou amigo da família, dos irmãos, adoro todos eles, né? Sim, todos são muito legais. Pois é, então, e a Sônia, ela é de verdade. Ela é a Sônia? Ela é a pessoa de verdade. A Sônia é demais. E eu trabalhei com ela bastante, eu fiz muitas matérias externas para o programa, porque isso era uma coisa que dava muito certo quando eu não fraseia na Casa dos Artistas. Por que você saiu dessa história? Ah, porque aí depois o programa foi mudando, mudou, agora eles estão naquela roda da fofoca, foi, vai mudando, né? Mas eu tenho uma amizade com ela muito grande, com eles todos, eles são, eu só tenho a agradecer a eles. Ah, que coisa boa. Porque, olha, Rony, também depois da escola que eu tive com o Clodovil, né? Eu não merecia, né? Você tá com quem ali? Outra coisa, aí, na casa, acho que da Sula Miranda. Eu fui na casa da Sula Miranda, eu fui na casa da, gente, mas eu fui em tanta, do trio Los Angeles. Eu fui na, gente, eu perdi as coisas, porque foram muitas matérias que eu gravei. Obrigada. Agora você vai entrar em cartaz com a peça, tô velha, mas tô na moda. Então, vou reestrear. Tá, fala sobre o espetáculo. Porque, na verdade, eu fiquei um mês, era para ficar um mês o ano passado. Tá. Estreia em maio. Acabei ficando maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, no Bibi Ferreira. E agora eu vou aos sábados, para o Teatro Jardim Sul, no shopping Jardim Sul. Sei onde é. E eu vou estrear, reestrear dia 6 de abril, que é dia do meu aniversário, sábado, às 8h30, lá. Então, essa bonitinha vai estar em cartaz com essa peça, tô velha, mas tô na moda, do dia 6 até o dia 27 de abril. Espetáculo sempre aos sábados, às 20h30. Também conhecido como às 8h30 da noite. Isso no Teatro Jardim Sul, que fica na Avenida Giovanni Gronk, número 5819. É esse o número mesmo. É isso aí. Na Vila Andrade. Lá no fim. É um lugar que também chamam de Morumbi, mas não é Morumbi. É Vila Andrade. É. E você vai adorar, porque essa moça aqui é um sonho. É um shopping delicioso, lindo, que você vai pra passear, pra comer alguma coisa, fazer umas copas, depois já vai pro teatro, dá bastante risada. Isso aí. Amor meu, como é que eu faço pra te agradecer? Ah, que isso, Rony, sou eu que agradeço. Obrigado, querida. Tá com você, é sempre um prazer, a sua simpatia, a sua educação. Amigo não vale. É, é uma coisa que realmente a gente, tão escassa hoje em dia. Oh, meu Deus. Obrigado, vida. Muito obrigado, meu amor, pela sua presença aqui no Manhã do Rony. Eu quero agradecer também a você, meu amigo Edgar Vilar. Obrigado por essas delícias peruanas. Eu vou dizer, eu amei aquela salada. E olha, eu vou deixar claro, eu não gosto de cebola crua. Essa tava maravilhosa. Você não gosta? Não, não gosto de cebola crua de jeito nenhum. É verdade, você não gosta. Dessa vez, desse jeito eu gosto, né? Eu amei. Maravilhoso. E esse Loma Lopobras é a coisa melhor que você fez na sua vida. Adorei isso aqui. É. Bom, Paola, querida, amanhã estamos juntos? Juntíssimos. Então, beijo pra você também. E você de casa, obrigado pela companhia, pela audiência. Beijo, 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 beijo. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti